Fala galera, beleza? Bom dia! Dia amanhecendo aí, tamo de novo no clube de pesca Rancho Fung e a primeira carpa tá na ponta da linha já. Começamos a pescar cerca de 20 minutos, massinha prontinha ali e a primeira boia desceu e desceu bonita. Vamos ver o que o dia promete aí, com certeza. Aqui é um lugar que tem muitas carpas, carpas grandes também e a primeira tá vindo aí, a boia não subiu ainda, não sabemos se é grande ou pequena. Mas carpa é carpa, tanto na ponta da linha a emoção é a mesma. E aí 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 Aí pessoal Primeira carpa cabeçuda do dia aqui no aqui no clube de pesca Rancho Fung Certo? Beleza? Já vamos mandar pra vida aí que lugar de peixe é na água. Hoje mais uma pescaria na massa, como sempre é na atividade. Vamos mandar pra vida. É isso aí galera Primeira Já voltou pra vida e vamos atrás das próximas aí E aí E aí